Catolicismo, espiritismo, religiões, cristianismo, Jesus Cristo, Alá, Buda Bagulho é louco, dá acreditar em quem? Nem mesmo o sol piscou por um ódio do instinto e viu em tempos de dor Seu almoço bem extinto, corta as mãos Tentei acreditar na justiça e justiça do Deus do fato Conhecer e cair em vida, minha cruz foi o exemplo da fecundação Pelo prazer sem proteção que vencei, vai nascer o tifão E perde a sorte de ser o embrião da pesquisa e crescer armado Sem querer, emancipado pela vida Mas perdoa os pés de carregado na guerra onde se mata Por amor sonhando com o impero da terra Roda meu sonho, crio um mundo aqui petônico de estratégia nuclear E coração mecânico Mas só assim pra entender a mente que escraviza e pensa Você errou de um homem que eu venci com a mentira Receita o erro e faz a feira, arrasta a multidão Puxa os olhos, abre a mão, amassa o pão pra divisão Busca no ápice da ciência, novela do homem gênero Pra dar, que 30 anos tá respirando nitrogênio Nos DNA, em laboratório, alterado Com a fuga na rua, em fuga da raiva do desempregado É o que pede minha dor, pelo aparelho portátil Digital, em alta definição, minha casa embaixo do barra Com o melhor perfeito que meu rei, caçando comida da caçamba Tentando decifrar, que o irmão Jesus te ama É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar Aí Não tenta amar o tronço igual de sol, ódio interage Ninguém dispensa bomba, vaco pra obter curada Ai, que seu segredo, seu sucesso e mensagem sublimina Na imagem da família desnutrida, sem lá Que nem em oração com doce de joelho Mudou o quadro da torneira com pano de prato Filtrando água com barro Sinceramento básico, fazem ponto 30 Ser uma das necessidades básicas da vida Tendo beijo dos Judas na pregação do luto Quem na promessa do paraíso, te deixa sem o pulpo Me quer com fé na meta, acreditando que o fim da dor Minha moeda de oferta, enchendo o rabo do pastor Quantos daqui viam? Sem cabeça, sem sabida, vendo doce do céu fogo Em vez dos anjos com messias, sem intervenção divina Profeta assassinado pela mãe de estação Não, nada que eu se faz desde a razão do homem Quando o sangue do semelhante foi meio de combater fêmea Genocídio do século XXI Não rasga o peito Extermina a desnutrida no preço dos alimentos A missão é de guerrilha, e elas de tio De poder não estimula valor ao lucro Tanto no corpo e da idade incubado na imaginação Porque sofre o jardim doendo, bebida o cobre no caixão É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar Olhar do homem não vê raça como biologia Ciência nem sempre vale pro capitalista Com forças não lembrando a dor do pé do senhor Vergonciente que apenas seis vezes faz no gelo dizer filho me acorda Primeiro erro na teoria dos orgânicos na imutação Amanhã tem o mal que opera a prova de bala protegendo o coração Adaptado ao homem antigo Vai construindo, distribuindo, droga distribuindo o fuzil A fregoceia com sorriso enquanto a guerra é pelo universo Vem tomar o inimigo pela paz sem sucesso O homem a própria peste Por vaidade mata atida xarepe Contra tosse na fórmula com glicerina falsa Entendo que em campanha do desarmamento Não troca nó pro brinquedo, por cesta crua o alimento Porque teve seus direitos Solado sem pergão no descarto Explorado na desinformação É impossível que o choro pro preconceituoso não cesse Enquanto a avaliação de caráter foi definida a cor da pele Sem cicatrização das feridas, viva a vida Refugiava em seus palácios, limitada a univigia Enquanto o homem persistir, prese é a natureza Que nasce a Deus no ciclona e estima nosso genoma O inferno é flores com corais em águas cristalinas Um Deus que explode os próprios filhos sem terra prometida É impossível sonhar na terra dos deuses Terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses Terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses É impossível sonhar na terra dos deuses Na terra dos deuses É impossível sonhar É impossível sonhar E é desse jeito Beleza total rapaziada Certo?